A lei de responsabilidade sanitária, projeto que apresentei aqui no Senado, tem por objetivo definir claramente quais são as atribuições e responsabilidades dos municípios, dos estados e do governo federal no que diz respeito à assistência à saúde da população brasileira no âmbito do sistema único de saúde. Ou seja, definir qual o papel do estado, do município e do governo federal. Mais do que isso, a própria lei prevê que os gestores, não apenas secretários municipais, estaduais, ministros da saúde, mas também prefeitos, governadores e presidentes da república, são corresponsáveis pela prestação da assistência à saúde da população. E a lei prevê também que existem situações em que o não cumprimento dessas responsabilidades vai ensejar punições a esses gestores. Por exemplo, um município que tendo os recursos não gastou adequadamente em saúde, cumprindo aquilo que prevê a Constituição Federal. Poderá o gestor ser responsabilizado criminalmente ou civilmente pelo não cumprimento dessa função e desse papel. Ou o estado, que mesmo tendo recursos, ele não aplica adequadamente na aquisição de medicamentos para atender a população. Então, a lei, além de dizer o que cada um deve fazer, diz aquilo que vai sofrer cada um se não cumprir com o seu dever e com a sua responsabilidade.